Peraí que eu quero ver quem é que tá completamente apaixonado aí Quem tá apaixonado, levanta a mão, quero ver Levanta a mão assim, vem alto, quero ver Quem tá sofrendo muito aí Eita, meu caro Oh, sofrência Mas a mãe é muito bom, né? Quem disse que homem não chora? Que história é essa? Chora assim Chora Vamos cantar assim, ó Dependador Dependador Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor E eu feito idiota inconsequente nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir E hoje? Hoje minha vida é só beber e chorar Teu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse vexame Ou me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Dá até coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Dá até coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Dá até coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora